Foi, foi presa para mim, ao ver que me adorou de amor a ser, ao sentir que o povo se apagou. Mas, foi dividido, e no fim de razão o se lhe acusar, tendo mentira ao coração, fingindo-lhe a paixão. Eu sei que posso chorar, e o tempo estou bem, porque eu te imagino que eu quis esquecer. Mas, eu quero você, que esta linda doitado, a noite de vencer, acordar com a vontade de você, eu quero esquecer. A manhã do arco da lá, com a saia de viver, a saudade vai chegar, vai bater e vai voltar, sei que vou tudo viver. A manhã do arco da lá, com a saia de viver, A saudade vai chegar, vai bater e vai voltar, sei que vou fazer ninguém. Vamos lá! A manhã do arco da lá, com a saia de viver, a saudade vai chegar, ah! Eu sei que podes chorar Eu que é que chalei O meu bebê vai ser Quis e te esquecer Mas não quero me sorrir E as pessoas vão estar Por isso que eu saio A vontade de você Eu quero te esquecer A mãe é boa a curar Com a sal do meu bebê A cidade vai deixar Mas não quero me sorrir Mas não quero me sorrir Eu quero te esquecer A mãe é boa a curar Com a sal do meu bebê A mãe é boa a curar Com a sal do meu bebê A mãe é boa a curar A mãe é boa a curar Com a sal do meu bebê A mãe é boa a curar Como te sentiando no céu E a mãe é boa a curar A mãe é boa a curar E a mãe é boa a curar